Bom dia raça! 30 de outubro de 2024, praia do Moçambique, reserva nacional de surf. E por aqui hoje, rolando ondas na faixa de meio metro em média, com algumas séries espaçadas chegando a meio metrão. Ideal hoje, para uma prancha Tractor 510. O vento, no momento, sopra do quadrante oeste, com intensidade bem fraca. Mas os gráficos indicam que no decorrer da manhã, esse vento irá virar para o quadrante nordeste e sopra de fraco a moderado. A ondulação hoje virou para o quadrante leste-nordeste. E a água hoje está na casa dos 20 graus. Ideal para um short-john manga longa da Truce. Já que o dia amanheceu chuvoso, com um ventinho mesmo que fraco ou gelado, então é ideal uma roupa de borracha com manga longa para aguentar mais tempo na água. Galera, dia complicado para a prática do surf. Ondas fracas e séries bem espaçadas. Tenha um treininho, quem está mais fusturado tem um treininho. Desejar um bom dia e boas ondas, galera. Aloha! Tchau! Tchau!